Sigo o giro de notícia, a previsão da chegada do frio a partir de hoje fez com que vários municípios reforçassem as ações de inverno. Felipe Bambassi vai falar pra gente como será o atendimento aqui em Joinville e também na nossa vizinha Araquari. E a gente sabe muito bem a importância disso, né Kelly? Então a prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Assistência Social, fez o trabalho pra poder abrir 215 vagas de acolhimento noturno aqui na nossa cidade. Importante saber que nesses lugares as pessoas em situação de rua vão poder receber tanto as cobertas, quanto também uma cama e também a alimentação necessária pra poder enfrentar esse verdadeiro frio que a gente está enfrentando por aqui. Então, importante saber também como conseguir se abrigar, né? Como conseguir ir até esse abrigo, importante. Então a pessoa que precisar deve comparecer no restaurante Popular 1, na rua Uruçanga, 442, no bairro Bucarém, isso entre as 5 da tarde e as 6 da noite. Importante também saber que as equipes lá estarão preparadas pra poder oferecer todo o suporte pra essas pessoas que estão em situação de rua, que podem, então, serem encaminhadas até as casas de passagem pra poder receber o atendimento necessário, a comida necessária e o lugar pra poder ficar. Aquari também, outra cidade aqui da nossa região, também está participando de uma ação solidária, né? Pra poder ajudar essas pessoas que estão em situação de rua. Uma casa de passagem foi destinada, então, para essas pessoas. Cabe, então, 40 pessoas por dia nesse local. E a Prefeitura vai disponibilizar cobertores, mantas, roupas de frio. Tudo que é importante, que a gente sabe muito bem, pra poder enfrentar essas noites bastante frias que estão atingindo aqui a nossa região. Importante, então, quem quiser saber mais informações sobre as ações aqui na Prefeitura de Joinville e também da Prefeitura de Araquari, é só entrar no site de cada uma delas que lá vai estar tudo descrito para as pessoas, viu? Volto pra você, cara.